Fala galera, como é que você está? Tudo tranquilo? Então é o seguinte Aqui temos o desborbulhador, certo? Eu vou ser bem curto porque o celular está com a maior muito pouca, viu? É porque tem mais de dois anos, desde quando eu comprei esse passátil, mais de dois anos e meio Eu nunca troquei mangueira assim de combustível, além de combustível, certo? Aí o que acontece? Quando ele veio, ele veio com esse desborbulhador, entendeu? Tá bonitinho Aí, ano passado, um ano atrás, exatamente um ano atrás, eu enchi o tanque do carro E aí, ele tinha uma mangueira muito ressecada aqui, muito velha Bem podre mesmo Eu dava parte do carro, o carro não pegava O que eu fiz? Eu fiz a ligação direta Peguei daqui, desativei tudo E pus, em vez de se magnificar aqui, eu liguei direto o carburador Beleza Aí eu vi que o carro começou a gastar muito, gastar bem mais Ele estava fazendo uns oito Começou a fazer cinco Falei, porra Troquei giclei, troquei vela, troquei um monte de trem Limpei o carburador, deu um grau do carburador Não resolveu muita coisa não Pus bobina do GOMI Tá até desativado, porque ela começou a dar uns problemas Pus original de volta Aí, beleza Eu estava olhando as mangueiras, eu falei Velho, eu vou trocar essas mangueiras Fui lá numa loja que vende borracha Especialista em mangueira Eu gastei, comprei seis metros de mangueira Eu liguei lá Lá da boia do tanque Até aqui Eu me montei, viu Tirei isso aqui Moço, você faz isso assim, ó Quebrava Tão pouco que tava Tá Aí o carro melhorou bastante Agora ele tá fazendo uns sete e meio Oito, por aí E... O que que serve o desborbulhador? É o seguinte Tá vendo? Bombo de combustível, pá Belezinha Aí vem aqui Ele desborbulha Ou seja Em vez de... É pra duas funções Retorno do combustível E tirar as bolhas Pra jogar no carburador Ou seja Pra... Como é que se diz? Não dar falta no carro O meu não dava falta não Mesmo com bolha Gira aqui Aí a gasolina Tipo assim Passa aqui primeiro Aí vem aqui embaixo Aqui Vem lisinha aqui dentro Entendeu? Cara É top, véi É outra coisa Aí a gasolina Vem tudo pra... Pro retorno E volta tudo pro tanque Pra ser queimado de novo Só nessa brincadeira O carro Tá fazendo dois quilômetros a mais De... Gasolina Vou ligar aqui pra vocês Ligou o bruxinho Passa a tampa Foca a câmera Foca isso Aí Tá funcionando O outro Tá vendo? A gasolina passando Não dá pra ver não Ela entra aqui O ouro aqui por cima Vai pro carburador E vai retornando a gasolina Entendeu? É isso aí galera Ó tá aqui Você botou teu reloginho Só o ouro Ó o RPM Tá quase zero Só o ouro mano Falou é nóis galera